Olha ali pra você ver Nossa senhora Olha isso Muito feio isso aqui O cenário é horrível Chopeia urgente Perdeu uns 50% da nossa mata Tocha do fogo Olha aí Ali tá cheio de mata Vai acabar pegando aquela mata do mundo Olha a mata que tem ali Vai pegar tudo aqui E aqui no Caaba O fogo tá feio gente Meu Deus do céu Tá doido Tô de ação isso aqui O cenário é muito triste Tá doido Cheio de queimado Já rodei bastante quilômetros Olha lá a fumaceira Ela tá lá Que negotuta Tchau 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 Tchau